Olá, Rui Ludvino aqui para mais um episódio do Mentes Milenares, com todas as novidades do mundo de cripto e hoje com algumas coisas inacreditáveis, principalmente a possível destruição do mundo de cripto. Por isso é que eu comecei com esta notícia que eu já vou explicar, que eu vi aí em muitos canais do mundo de cripto, canais do Youtube, não só são portugueses, eu só sigo praticamente canais em inglês, sites, Twitter, sei lá que mais, muita coisa, muito negativos, muito negativos a nível da tendência, muito negativos em relação às notícias e como tal, na imagem deste vídeo eu tive que estar alinhado com a tendência do mercado, mas por outro lado, eu não concordo, mas vamos lá à notícia específica, desculpem, está em inglês, não consegui em português, mas diz o seguinte, eu vou já traduzir, ok? Ele diz aqui, this is what SBF's lawyer wrote to the court. Isto, o que está aqui, o que diz é, isto é o que o Sam Bankman-Fried, o advogado de Sam Bankman-Fried, descreveu para o tribunal, está? Ele diz que a defesa vai estar explorando condutas comparáveis por todo o setor das exchanges de criptomoedas, está? Então, nós sabemos, ou nós sabemos, é dito aí por todo o mundo, pelo mercado, que o SBF tinha muitos insights, informações internas sobre o SDT, que não eram nada boas, e a Binance, que também não eram nada boas. E a Binance, ainda ontem, saiu uma pessoa, mais uma pessoa da direção. Então, a coisa lá na Binance está mal, por isso eu já tirei 99% de tudo o que eu tinha lá. Só não tirei moedas que eu não podia pôr, por exemplo, na Coinbase em Stacking. De resto, lá tirei tudo, praticamente. Mas, a coisa está complicada. Porquê? Porque assim, ah é? Eu vou ser preso porque fiz aquelas coisas todas ilegais, porque roubei bilhões de dólares a todo mundo, mas não vou sozinho, porque eu vou fazer queixinhas dos outros. Não estou a dizer que isso é incorreto, tá? Foi só uma brincadeira aqui. Porque eu acho que é bom. É bom que, se há pessoas a fazer ilegalidades, que elas sejam denunciadas, que sejam fechadas, que sofram a responsabilidade, que sofram por irem para a prisão, por exemplo, ou vão a tribunal, etc. Essas coisas têm que ser feitas. Pronto. Está tudo certo. Agora, eu não sei o que é que isso irá ajudar o SBF, que está em maus lençóis lá na prisão, está passando por muitas coisas negativas. Eu não sei se o mercado brasileiro e português sofreu muito com esta queda do SBF. E se você realmente sofreu ou não sofreu, comente aqui em baixo. Eu gostaria de ter uma consciência melhor. Porque assim, eu sofri com a Celsius. Com o FTX, eu não sofri. Por acaso, na altura, não tinha lá qualquer cripto. Então, eu só usei a FTX quando estava fazendo muito trading há uns anos atrás. Talvez três anos atrás. E por isso, utilizava a FTX, a Coinbase, a Cocoin e a Binance. Estava fazendo nas quatro. Mas naquela altura que a FTX fechou, eu não estava fazendo nada. Então, eu gostaria muito de saber. E se você nunca comentou aqui no canal, por favor, comente. Comente que eu quero realmente, preciso de realmente saber qual é essa influência, que impacto teve no mercado brasileiro e português a esse nível. E, pronto, ele está sofrendo muito lá o SBF. Eu não passo muitas notícias de como o SBF está, ou o Sandbank Manfred, está na prisão, isto e aquilo, porque acho que não tem grande notícia para o nosso mercado português. Seja como for, ele vai fazer queixas. Vai partilhar, vai fazer essas queixinhas de o que é que se está passando no setor, porque ele tem muito conhecimento sobre isso. E isso pode afetar drasticamente a OSDT, aquela moeda estável. Não sei bem o porquê, porque eles neste momento, inclusive, agora têm tido bastantes auditorias. E, como tal, parece que estão dentro da lei, parece que têm dinheiro. Não sei. Tenho por sentimento que a OSDT não vai sofrer. Apesar que todo mundo está aí em pânico. Ah, que ele vai destruir tudo. Porque imagina se a OSDT fecha. Olha, não sei se são trilhões que a OSDT... Não, mas muitos bilhões. São, ah, são 100 bilhões que a OSDT tem para aí. Então é muito, pá. Não vai destruir a cripto, mas poderia levar o Bitcoin aos 15 mil dólares. Tá? Podia levar mais. E a Binance fechar? Uh! E as duas coisas? Ui! A Binance tentada perder muito market share... Como é que se diz em português, pá? Market share, tipo, a parte dele... Uma boa factia do mercado eles têm estado a perder. E, como tal, pode ser mau. Mas pode ser uma grande oportunidade de compra, tá? E se acontecer em setembro, está ótimo. Porque é para depois recuperarmos no último trimestre que temos muito. Mas pode acontecer, amigos. Pode acontecer. Eu não vou vender nada, porque não sei se vai acontecer. Isto é tudo probabilidades. E, além disso, não dá para ser em setembro. Além disso, ele vai a tribunal em outubro. Por isso, em outubro, vamos começar a saber mais alguma coisa. Ok? Vamos às coisas mais positivas. Que eu sou um cara positivo. Tá? Apesar de achar que em setembro vai cair um pouco, porque é normal. Eu expliquei ontem. Catty Wood diz que... Também está em inglês. Está aqui que a inteligência artificial pode transformar a forma como empresas organizam, causando o colapso em custos e uma explosão na produtividade. Ok. Eu não sei bem o que é que a inteligência artificial tem com o Bitcoin. Tá? Não estou a ver. Mas que a inteligência artificial pode realmente explodir a produtividade? Pode. Porque comigo, no meu trabalho, no meu negócio, realmente tem feito isso. Então, não tenho qualquer dúvida que nas empresas vai. Mas não estou a ver esta conjetura, esta união entre o Bitcoin e a inteligência artificial. Mas é o que ela diz. Ela apostou muito bem na inteligência artificial há uns anos atrás. O pessoal estava gozando com ela que o index dela não estava nada bom, porque não explodiu. E agora este ano tem sido a loucura, porque realmente ela tem uma fatia muito grande dos seus investimentos, do seu fundo de investimento em inteligência artificial. Por isso ela acertou em cheio. Só investiu. Foi cedo demais, talvez. Não sei. Outra coisa fantástica é que a Goldman Sachs diz que as chances de recessão nos Estados Unidos para o próximo ano são apenas de 15%. Então, isso é muito bom. Ok. Porque se tivéssemos uma recessão no end-halving, pronto. A gente até vai subir a nível de valor dos nossos investimentos. Mas, podia não ser assim grande coisa. Mas, assim, a coisa está a melhorar. Além disso, existem montanhas de indicadores positivos mostrando que nós estamos no bom caminho. Reparem. Esta é a média das 200 últimas semanas. Esta linha vermelha que está aqui. E sempre que nós estamos por cima... Aqui, por exemplo... Ok. Vamos começar primeiro. Eu estou tão entusiasmado que, às vezes, vou para a frente e volto para trás. Aqui... Onde é que está o meu mouse? Aqui é que foi quando a FTX fechou. Tá? Então, houve esta queda. Depois ainda vai mais uma quedazita. Tivemos esta oportunidade aqui de compras. E depois recuperou. Quando passou a média, aqui este índice, ele tem vindo a ressaltar. Neste momento, estamos mesmo na linha d'água. Tá? E é assim. Se passar para baixo, a coisa não é muito boa, não é? Se subir, aí, normalmente, o que acontece é no próximo gráfico. Mas antes de eu passar para o próximo gráfico, faço uma coisa. Ajude-me aí. Esmague o botão de curtir. Considere-se subscrever para mais vídeos. O nosso canal está fora de controle. Ainda há pouco atualizei os subscritores. Mas já temos tido dezenas e dezenas de novos subscritores. Por isso, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e por me seguirem e subscreverem. Considerem também entrar para o nosso grupo do Telegram, onde qualquer pessoa pode colocar perguntas. É grátis. Qualquer pessoa pode participar e responder a perguntas. Só não se pode é fazer spam. De resto, está tudo espetacular lá. Temos uma comunidade muito unida. E pronto. E comente. Eu gostaria de saber a sua opinião. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? É o outro gráfico. É dos Fibonacci. Quando o Fibonacci, ou quando o número dos Fibonacci, chega aqui aos 38.2, o que é que costuma fazer? Puh! Chega aqui, explode. Tá? Em todas as vezes que isto aconteceu, no 38.2%, ele sobe. Então, nós estamos aqui. Será que vai acontecer outra vez? Não sei. Mas as coisas estão a ir para lá. Estão a ir para lá. Para terem uma ideia, diz aqui, parece, seems like a pique, parece que estamos num ponto alto, num ponto, no pico da distribuição do Bitcoin. Ah, parece que o pico da distribuição do Bitcoin já passou. Nós podemos ver a slight tick up in accumulation. Podemos ver um crescente na acumulação. Esta é a acumulação mais agressiva desde Junho e Julho para as baleias que têm mais de 10 mil Bitcoins, que é esta partezinha aqui. Ok? Então, as baleias estão acumulando. E a gente tem que copiar as baleias, tá? A gente não copia quem está aqui a curto prazo. Nós temos que copiar quem tem muito dinheiro e quem sabe o que é que se passa nos bastidores. Então, nós temos que fazer o mesmo que eles. Eles têm acertado em cheio. Em cheio em todos os ciclos. Em cheio. Então, por isso, nós temos que copiar quem sabe, mesmo que às vezes, dá contra os instintos. Os nossos instintos. E reparem que eles têm acumulado muito aqui, ao longo deste tempo todo. Estes têm os tais 10 Bitcoins. E, então, é isso que a gente tem que fazer também. É isso que eu estou fazendo nesta altura. Eu esperei por esta altura, tá? Agosto e Setembro. Esperei por esta altura. Já estava à espera. Ok? A outra coisa bem interessante, e hoje está deixando em inglês porque a tradução do Google era horrível, aqui o Arthur Hayes diz que o mercado do Bitcoin, o bull market, começou em Março e mais ganhos ainda irão acontecer este ano. Então, o pessoal está muito positivo. Ok? Só temos que ter paciência. Há gente a vender, há gente a chorar, há gente sei lá do quê. Mas a gente tem que ter paciência, temos que ter foco e temos que estar concentrados porque as pessoas pacientes são as que ganham dinheiro. O dinheiro que as pessoas pacientes ganham vem dos impacientes, tá? Porque negócios e investimento é um negócio de cortar o pescoço. Você não ganha dinheiro do nada. Você ganha dinheiro porque outras pessoas perdem. Tenho muita pena dizer isso. Você ganha dinheiro porque você comprou mais baixo, vendeu mais alto e alguém comprou aquele preço. que provavelmente se nós vendermos na altura certa, passado um pouco ele vai descer e nós depois compramos barato. É assim que funciona. Por isso é que os negócios são tão, às vezes, terríveis, mas não são injustos. Porque nós é que tomamos as decisões, calculamos as probabilidades e decidimos quando compramos e quando vendemos. Ninguém nos está torcendo um braço para comprar ou vender. Então, nós temos que estar informados e ter que ter paciência. A história, nos últimos 100 anos, tem provado que os pacientes ganham dinheiro, os impacientes perdem dinheiro. Ok, amigos? E nós estamos aqui cedo no ciclo. Estamos muito cedo neste ciclo. Então, é espetacular. Também, mais notícias positivas é que aqui o Banco Sul-coreano irá trabalhar com a BitGo para expandir o mercado de ativos digitais. O que eles vão fazer? Vão ter custódia de criptomoedas, vão ter uma exchange e vão... Não, não, não vão ter uma exchange. O que eles vão fazer é trabalhar com as exchanges. Ou seja, vão poder receber dinheiro e depositar dinheiro de exchanges. Que esse é um problema, por exemplo, agora nos Estados Unidos há, porque os três bancos que faziam esse tipo de trabalho, que trabalhavam ou eram amigos do mundo cripto, fecharam, não é? Houve aquele ataque todo que chamam a operação estrangulamento 2.0. E então, é por isso que, por exemplo, a Binance deixou de trabalhar com dólares, porque ela não podia depositar no banco. Ela recebe, pode receber, deixou de poder cobrar com cartões de crédito, etc. Também, a Binance também está com alguns problemas na Europa por causa disso. Então, ao contrário disso, a Ásia está cada vez mais positiva com Hong Kong, muito positiva a aceitar novas exchanges e agora temos a ver aqui os ucarianos também a fazer o mesmo. Então é brutal. Outra notícia, que é um serviço que eu já uso há muitos anos, a Revoluto, não ganho dinheiro nenhum com eles, por acaso nunca ganhei, que eles dão lá uma coisa de referência, não tenho links nenhum, mas o cartão de Revoluto não existe no Brasil, infelizmente seria espetacular para o Brasil, mas o governo brasileiro mete muitas trancas a nível de saída de divisas. Mas para quem está em Portugal isto é espetacular, porque é assim, isto é uma conta digital, você recebe um cartão e, por exemplo, eu quando dei a Volta ao Mundo não usei mais nada, porque eu só usava este cartão. Porquê? Porque não pagava taxas extra para levantar nos ATMs, como é que se chama aqui, a caixa automática, em Portugal é multibanco, tem que estar a traduzir para cada país. E não pagava taxas porque você sabe que quando tem um cartão estrangeiro e mete numa caixa, aquilo cobra-lhe um porcentual grande, aqui é R$14,00, aqui no Brasil acho que são R$14,00 por cada levantamento, como eles têm um limite de R$1.000,00 aqui é 1,4% que eles cobram por cada levantamento, por cada levantamento, então era muito dinheiro. Então o Revoluto sempre usei porque não me cobra essas taxas, é espetacular. E eles depois abriram para cripto também em 2021, só que era muito estranho porque não tinha uma carteira Segwit, você podia comprar cripto lá dentro, mas depois só podia vender, estão a ver, você não tem chaves, não tem nada, é só tinha lá a lista das criptos que você quer comprar, você clicava num botão, comprava, um pouco mais caro do que o normal e pronto, e segurava aquilo ali, que está seguro lá no banco deles, a gente não vê nada e você depois não pode passar para uma, não podia passar para uma carteira externa, estava ali, se você queria era vender. Então era uma coisa muito prática porque é só clicar, comprar, conheço muitas pessoas que utilizaram isso, que eu até promovi e depois venderam, exatamente. Foi o que eu fiz também, fiz umas transações lá porque achei engraçado. Mas agora tem uma carteira Segwit, o que é dizer que você pode enviar as criptos para fora da Revolut, o que é muito bom, porque a Revolut é muito fácil de trabalhar e novamente eu não tenho cartão, isto não é afiliado, não tenho dicas nenhumas, mas é espetacular, pode-se ter vários cartões e tudo, eu sou utilizador há muitos anos e gosto e recomendo. Mais notícias da Solana, quero só aqui fazer uma observação sobre um comentário de ontem no meu vídeo, pronto eu sou apaixonado pela Solana, acho que é uma rede espetacular e disseram-me assim, se você acha que a Solana é espetacular só devido aos, não sei se era os custos, se era a velocidade de transações, você não entendeu o que é o Bitcoin. E o que é chamar a atenção, eu achei uma boa observação porque também está super correta, se esse fosse o caso, mas eu decidi criar este canal para falar coisas complexas de forma simples, eu não vou entrar aqui e nunca me irão ver a não ser que eu faça algum vídeo de treinamento específico para coisas, porque é assim, a minha área era desenvolvimento, programação, engenharia de software, então eu entendo uma coisa ou duas sobre blockchain, cripto, etc. A parte do que está por trás, que não se vê. Mas eu também sei que a maior parte, e devido a ser formador de formadores e palestrantes, sei que a maior parte das pessoas não entende nada, nem querem entender e está tudo certo, que não é a área deles, tal como eu não quero saber como é que funciona um ferro de engomar. Quero é saber utilizar, não é? Eu não quero saber como é que funciona um interruptor, o que quero é saber que quando eu clico ele liga a luz ou tira a luz. Então é esse o meu foco neste canal, é falar de coisas que são complexas, mas que seja simples para todo o mundo. Que é isso é que vai dar a adoção global de cripto e levar-nos os nossos investimentos para os patamares que nós sonhamos, tá? Então, eu sei que, tendo em conta todas estas considerações, eu sei que o Bitcoin é muito mais do que velocidade, tal como a Solana é. Mas, como caso de uso, tá? Eu para mim a Solana, devido à velocidade e ao custo, não é o conceito do Bitcoin, reparem. Eu para mim existe o Bitcoin e depois tudo o resto das altcoins, tá? E a Solana está na categoria das L1s, nível 1, como é a Ethereum, ok? E assim, eu, pessoalmente, não sou um fanático por nenhuma blockchain, tá? Dinheiro não tem sentimentos. Então, não sou nenhum apoiante dos grupos, pronto, que é muita gente, está aí, é o pessoal da XRP, é a comunidade da Solana, a comunidade do Bitcoin, ainda que eu não sou de comunidade específica, vou seguindo, porque o dinheiro não tem sentimentos. Nós precisamos de analisar e ver para onde é que o dinheiro vai fluir. E eu vou-vos dizer uma coisa, ao longo de toda a civilização humana, o dinheiro flui sempre para qual é a melhor solução para o usuário final? Sempre. Eu vou-vos dizer, o que é que você, você precisa de me enviar dinheiro? Ou eu preciso de enviar cripto para você, ou você para mim? O que é que você prefere? Tenho aqui duas soluções, você vai pagar 30 dólares aqui, ou vai pagar 5 centavos? Qual é que você quer enviar ou receber dinheiro? É tão simples quanto isto. Para muitos apaixonados por uma blockchain específica, uma comunidade específica, isto pode custar. Mas para mim, é muito simples, prefiro pagar 5 centavos, se levar pelo menos a mesma velocidade que a de 30 dólares, e isso for seguro. Eu não vou perder o meu dinheiro quando mandar para você, ou quando você mandar para mim. E é assim que a maior parte das pessoas pensa, eu não quero pagar 30 dólares, eu quero pagar 5 centavos. Eu não quero pagar 10 dólares, eu quero pagar 5 centavos. Estou a ver. E é aqui que se passa pela Solana. Primeiro, a Solana serve, olha, para a Visa. E é exatamente esta notícia. Esta notícia que está aqui, e agora já me alonguei, diz aqui, a Visa expande a stablecoin para a rede da Solana. Aqui, resumindo. Então, a Visa está escalando a moeda USDC para incluir a Solana blockchain, permitindo que a empresa funcione através de, virtualmente, sem custo, eles também falam aqui do sem custo, para os usuários da Visa que preferiram utilizar a Solana. Por isso, você como negociante, você como usuário, o que é que você prefere? 30 dólares ou 5 centavos? Mas nem é 5 centavos. Então, é isso que está aqui implícito, tá? É isto que a Visa está fazendo. E pá, era tão bom eu ser comerciante, e em vez de pagar os 5% que a PayPal me cobra, ou a Visa me cobra quando eu recebo dinheiro, eu só pagar... 0,5%. Fogo! Era espetacular. Estou a ver. E é isto que vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E é por isso que a Ethereum, se não tem uma revolução anexada à sua tecnologia, que é um problema, porque é um avião que eles estão tentando reparar e ele está voando ao mesmo tempo, é muito difícil. Porque é muito difícil corrigir ou melhorar uma tecnologia quando ela está andando, quando ela já está sendo usada. Esse é que é o problema. Apesar de ser muito forte a Ethereum, né? Muito forte. Tem muitos usuários. Mas tudo... O Império Romano também era e ele não está cá. Ok? Também houve aqui, só para terminar, é a última notícia, também houve aqui um hacker que tirou 6 mil Ethereum da Stake, que é uma plataforma, que é uma empresa, que tem uma data de coisas, inclusive é casinos e tal. Eles fecharam a empresa durante algumas horas e tornaram a abrir o site deles. Vamos lá ver se não é... Se eles não ficaram sem dinheiro, se eles não estão sem liquidez. Eu não sei como é que funcionam as plataformas, não vi bem as soluções, mas quero-vos dizer uma coisa só para terminar. Cuidado onde vocês colocam as suas criptos, tá? A pessoa faz stacking, mas aquilo pode haver um hacker que tira lá do stacking ou tira... Quando vocês estão dando liquidez a um par. Então, isso é tudo perigoso. Eu não tenho o meu... As minhas criptos nessas coisas porque... E tudo isto é beta. A Solana está numa versão beta ainda. Estão a ver? Então é muito perigoso nós colocarmos as nossas criptos, o nosso dinheiro bem suado que investimos em cripto para depois acontecer alguma coisa dessas, tá? Principalmente nunca investa aquilo que você não possa perder. Cripto é um bebê, é um mundo novo, é um faroeste informático e pode ser perigoso. Por isso, cuidado, tenham as vossas criptos offline porque, olha, vejam o que aconteceu de mim, de tudo o que eu perdi que estava na Celsius, tá? E vamos ver se já falo de alguma recuperação e, por isso, foi assustador e espero que não... E, por isso, estou aqui para servir de exemplo para você não perder o seu numa coisinha, num detalhe, ok? Por isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã a mais, 17 horas de Brasil e 21 horas de Portugal, todos os dias sem falta. Eu estou aqui com todas as novidades de cripto. Tchau, tchau. Tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.